Vou te levar pro meu carro e dar uma escapadinha Toda noite no meu quarto, jantar pra nós dois Tamo chegando galera! Vem, vem, vem! Arrocha, arrocha, arrocha! No swing, vamos dançar! Vem, vem, vem! Ei, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E assim ó, e nós, você não sabe o que eu pensei Do jeito que cê mexe, assim me enlouquece E a gente fica gatinho de coco colado e vai se perdendo seu corpo no meio Arrocha, arrocha, arrocha! E a gente fica gatinho de coco colado e vai se perdendo seu corpo no meio Delícia, mãe, velho! Vou te levar pro meu carro e dar uma escapadinha Oh, escapadinha, agora só! E toda noite no meu quarto, jantar pra nós dois Tamo, ó demais, velho! E vou te levar pro meu carro e dar uma escapadinha daqui E aí? E a gente fica gatinho de coco colado e vai se perdendo E eu não quero mais parar Ai, que maravilha, ai, que maravilha Ai, 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 que maravilha Ai, que maravilha E a gente fica gatinho de corpo colado e vai se perdendo seu corpo no meu E a gente fica gatinho de corpo colado e vai se perdendo seu corpo no meu Vou te levar pro meu carro e dá uma escapadinha E toda noite no meu quarto jantar pra nós dois E vou te levar pro meu carro e dá uma escapadinha daqui E a gente fica gatinho de corpo colado e vai se perdendo seu corpo no meu E eu não quero mais parar Ai, que maravilha Ai, que maravilha Woo!